Estamos aqui acompanhando o carnaval de Neópolis Como vocês puderam observar Tem bastante segurança Então você pode vir tranquilo com sua família Curtir o melhor carnaval do estado de Segipte Aqui em Neópolis Onde já acontece todas as noites Todos os dias, domingos, quarta-feira Essa prévia é carnavalesca Pra você curtir aqui Que é bom demais, então venha já Pra cidade de Neópolis A CIDADE NO BRASIL 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 Você é bebida até acabar o fevereiro E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, Nati, vai aí, ó Curtindo o carnaval de Neópolis O melhor carnaval é onde? O melhor carnaval é onde? Neópolis, aí Não, agora não tem como não, pô Depois eu vou mandar o zap para mim Eu mando para você Aquele tipo lá na rua O que você me dá de certo? Hoje Então, quando eu terminar o zap para mim Eu mando para você Eu vou terminar Espera aí, deixa eu ligar outra hora a dizer Não, eu comecei a morar na rua O seu manzaco Vou terminar Eu vou terminar Vou parar aqui Vou parar, vou parar Vou parar Vamos morrer Eu tô morrendo Eu tô morrendo O canal já é o solideirinho, pô Eu tô morrendo 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 O banheiro aí também? Ah, rapaz, o negócio aqui, ó Que isso, rapaz Agora essa vende fiado, essa Vende fiado aí, Dona Maria? Vende não, né? Vende onde? Vende onde? Ah, rapaz, não pode vender fiado mesmo, não Vende longe, rapaz Galerinha aí curtindo, descansando aí Tudo sujo aí, bicho Olha aí, olha aí Cabritão Melhor carnaval é onde? Melhor carnaval é onde? Melhor carnaval é onde? Aê, rapaz O vaqueiro aqui, descansando Pra quem tá descansando? Deixa eu dar mais uma apertinha que eu cago em fogo, eu disse Pra comer mesmo? Mas é verdade Tá prefeito, moço Prefeito é um desse aí, viu? Galera aí Galera tudo descansando aí Olha aí, vai sair Rapaz, e o bloco esse ano sai ou não? Já tá na rua Vai sair na fita Vai sair quando, no dia, pra sair? Na segunda-feira Na segunda-feira As meninas descansando aí Tão cansado aí, olha aí E a galera E a galera aqui, olha aí Descansando Carnaval de Neópolis Pessoal, que o freio vai acabar Vamos botar tudo descansado ali Não, olha aí Descansado, menina Aí E aí E aí Vai! 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 Vai, Camisinha! Vai! Vai, Camisinha! 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 Vai, Camisinha!